Então bora lá rapaziada, que hoje tudo que eu desenho vai aparecer aqui no Ben 10 Minecraft Rajinx, tudo que a gente desenhar vai aparecer e cara, por que você tá brincando com o pincel, mano? Ah, eu já tô querendo desenhar, entendeu? Então eu já tô aqui, ó Ah, mas antes de tudo Rajinx, a gente tem esse livro aqui e esse livro vai passar os desafios de hoje, cara Uh, já manda pra cá, eu quero ver, hein Ó, posso falar aqui pra você os desafios? Fala, fala Ó, vamos lá então Objetivos de hoje Desafio número 1 Derrotar o Kevin 11 Ai, 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 Rajinx, o primeiro desafio já é derrotar o Kevin 11, cara Cara, isso é perigoso, hein, mano, não sei se a gente tanca não Então, eu não sei se a gente tanca, mas ali na frente tem uma estrutura que tá chamando bem minha atenção Antes de tudo, ó, a gente pode escolher DNA humano, anodita e osmosiano Eu vou escolher o humano porque eu quero focar, ô, Rajinx, em talvez com o Omnitrix, cara Eu quero focar no Omnitrix, mas o anodita também seria daora usar aquela formazona, né, mano? Cara, eu queria ter anodita, mas não pode ser pra mim, então eu vou de humano também Você vai de humano também? Mano, vamos fazer assim só pra ver se tá funcionando Você consegue fazer alguma coisa pra gente comer e eu faço uma, tipo, uma luneta pra ver se eu enxergo de longe? Tá bom, eu vou fazer um pãozão, mano Então demorou, vamos desenhar então Rajinx, então, mano, eu vou fazer uma luneta, cara Só que eu acho que pra fazer essa luneta vai ser um pouquinho difícil, mano Cara, eu tô ajustando aqui o pincel, mano, e eu vou começar a fazer o pão, mano Você vai começar a fazer o pão? Mano, eu já vou terminando já Pô, e não esquece de colocar o número 64, tá ligado? Porque senão vai dar ruim, hein? Ah, então calma aí, ó, vou colocar aqui já Eu tô fazendo aqui a minha luneta, porque se eu não me engano a luneta é assim, hein, vem marrom Aí depois na luneta, que tem essa parte marrom e a de cima amarelo Eu acho que ela vai ter só, tipo, um negocinho mais ou menos assim, ó Vamos ver aqui, que essa daqui é a lente da luneta E a lente da luneta eu deixo com branco Cara, o meu tá parecendo tudo menos uma luneta, véi Eu acho que eu terminei, hein Você acha que você terminou? Terminei, mas tá parecendo mais uma batata daqui, mano Mano, então, foi o que eu falei, o meu tá parecendo tudo menos uma luneta Então deixa eu só terminar aqui Eu só quero ouvir, você vem batata ou pão pra nós, mano Mano, eu espero que venha qualquer coisa, véi Beleza? Ó, vou tentar desenhar aqui, ó, bem nessa parte que tá no amarelo Eu vou tentar fazer assim com essa cor aqui, tipo, umas linhas Nossa, Rajin, que isso vai dar muito errado, véi Mas aqui umas linhas e aqui uma linha Cara, tá uma luneta, véi Eu já tô complementando meu desenho e fazer mais coisa pra gente comer, mano Mano, a minha luneta tá muito ruim, cara Mas, tipo, tá uma luneta, tá ligado? Sabe o que eu fiz agora, mano? O que que você fez? Um pack de cenoura dourada, mano Ué, aí é boa, hein Eu vou até fazer, tipo, assim, uns quadradinhos assim, ô Rajin, que espintado, ó Eu vou até fazer aqui uns quadradinhos pintados assim, ó Ixi, calma aí Porque aí, pelo menos, vai ficar parecendo, assim, mais uma lente se eu fazer uns negocinhos Tipo assim, que é meio que como se fosse o reflexo, né, mano? Cara, eu acho que essa foi a pior luneta do YouTube Brasil Mas a minha luneta está pronta Eu vou até escrever aqui, ó Lu... Tá, eu vou colocar uma seta Vou colocar até uma seta em vermelho aqui Pro jogo entender que realmente é uma luneta, cara Ó, toma Eu acho que o meu não vai precisar Mano, o meu desenho tá horrível, cara Mas beleza Vamos ver se a gente ganhou eles no Minecraft Rajinx, deu certo, cara Consegui receber a minha luneta O quê? Meu pão chegou, mas era pra cenoura dourada e vir a cenoura normal, cara Nossa Ah, acontece, cara Acontece Mas assim, Rajinx Agora que eu tenho essa luneta aqui Eu consigo ver mais ou menos aquela coisa ali de longe Vamos tentar se aproximar pra tirar a informação? Mas vamos lá, então Então, porque... Nossa, tá flutuando a ilha, cara Agora eu tô vendo, hein, mano Então, vai saber o nosso primeiro desafio esteja ali Tipo o Kevin 11 ou algo assim, cara Só que você tem que tomar cuidado A gente não fez nenhum Omnitrix ainda, mano É isso que eu ia falar, mano Como que a gente vai ter um Kevin 11 sem nada, mano? Ah, cara Calma aí Vamos só estudar aqui o território primeiro Cuidado, Rajinx Eu já tô vendo umas coisas bem cabulosas daqui, mano Ah, né, eu só tô vendo pássaro, mano, por enquanto É Ih, meus cabelos esqueletos, mano Deixa eu ver Então, isso que eu tô falando Ó, ali tá a entrada Cara, eu acho que eu tô vendo um monstro ali, mano Eu acho que eu tô vendo um monstro, mano Deixa eu ver Pulando Eu não quero nem saber Vamos entrar, mano Não, não, não entra, não entra Você vai entrar? Você vai entrar? Eu tô querendo entrar, mano Mano, a gente tá sem Omnitrix, cara Não entra, não entra Vamos ficar de longe Cuidado Ó, tem uns spawn de mob Já sei o que é, mano Já sei o que é Ah, eu acho que vocês... Eu acho que ele tem umas umas Será? Ele tá ali Deixa eu ver, deixa eu ver Não entra não, não entra não Nossa, olha quem tá ali também Olha quem tá ali também Ih, não, não Mano, vamos voltar, vamos voltar Vamos fazer o Omnitrix Será que com o Omnitrix a gente consegue enfrentar eles, cara? Mano, os dois juntos é difícil, mas dá Mas dá? Mano, eu vou tentar, vou tentar Vou fazer aqui o Omnitrix, pode crer? Tá, então eu já vou pintar com o meu também, mano Mas, Jinx A gente precisa fazer o Omnitrix pra vencer Então, eu já vou tentar fazer aqui mesmo o Omnitrix clássico, tá ligado? O prototipo Então, eu tô fazendo o meu também aqui, mano E eu acho que o Minecraft vai entender certinho o que eu tô querendo fazer Mano, eu espero que o Minecraft entenda o que eu quero fazer, cara Porque o meu desenho talvez não fique lá daquelas coisas muito boas, não, mano Olha, eu tô focando em tentar fazer o que ele entenda Mas não algo tão bonito assim, não, mano Não, eu entendi Ó, agora, vou fazer o meu Omnitrix Pelo que eu sei, ele faz as... Eita, periola, calma aí Mano, o meu desenho tá ficando... Tá ficando uma... O meu tá horrível, cara O meu tá horrível, velho Ô, tô conseguindo deixar duas cores aqui diferentes, mano O meu tá muito ruim, mano O meu tá parecendo um peixe Cara, eu arrisco a dizer de todos os anos do canal Esse é o pior Omnitrix que eu desenhei, cara Meu do céu Beleza Eu terminei, eu terminei Eu até imagino, mano Ó, calma aí Pintei aqui o meu Mano, eu acho que eu terminei o meu também, velho Terminei, terminei o meu, terminei o meu, mano Será que a gente ganhou esse Omnitrix? Nossa, tá muito feio, cara Mano, eu não sei não, hein, cara Tá muito feio, mano Vamos ver, vamos ver, cara Rajiks Eu consegui ganhar um Omnitrix, cara Mas não é nada do Omnitrix que eu tava pensando Eu pensei em fazer um Omnitrix clássico E eu peguei simplesmente o Carioca Trix, mano O Cariotrix Olha isso, toma Nossa, mano Ó, se você vier aqui comigo Veio o que eu queria mesmo Ah, você pegou o relógio do herói, mano É, mano Eu coloquei o detalhezinho amarelo O detalhezinho azul E o detalhezinho mais claro, mano Mano, o pior é o nome dos aliens do meu, mano Bola de fogo 4,20, aviãozinho, caramelo Deixa eu te correr coisa, Cris Já toma isso aqui que eu esqueci de te entregar, mano Ô, valeu, hein, meu rei Beleza Cara, eu acho que pra enfrentar aquele bicho ali, mano Bala perdida, velho Mano, mano Bala perdida Ixi, mano Bala perdida é complicado, né Ah, eu vou de xerox Mano, olha o xerox, mano Meu Deus do céu, velho Tá, eu não sei nem com qual eu vou, mano Eu não sei nem com qual Nossa senhora Cara, é um absurdo É um absurdo Eu queria ver qual é o diamante, mano Eu não sei qual é o diamante, velho Diamante, mano Tô tentando lembrar, velho Gatunete Não sei, eu vou de gatunete Eu vou de gatunete Eu vou de gatunete É o feedback, mano Eu vou de gatunete, velho Eu vou, velho Eu vou de yet elétrico, mano Uh, da hora, hein, mano Da hora Vamos lá, então Não tenho vida com ele, não Não quero ele, não Calma aí Ai, ai, ai Eu tô com medo, Rai Jinx Porque, tipo Mano, a gente não tem nenhuma espada, velho Mas eu acho que não tem problema, velho Não vou de senhor macaco, mano Eu vou de dinomite, mano Uh, dinomite É o hernomossauro Vamos, então, vamos, então Calma aí que eu sou lentinho, mano Ó, cheguei aqui já Mano, o pior é que tem um boss aqui Será que a gente tem que derrotar esse boss antes? Mano, cuidado com ele Ele já tá vindo pra cima de mim, velho E ele, ele Ah, vamos aí, vamos aí Esse é o hernomossauro, cara A gente não tem que ter medo desse boss, não, mano É, então, calma Beleza O Kevin tá preso ainda, tá? É, o Kevin tá preso, mano Será que a gente tem que ver o Cairi pra liberar? Eu acho que sim, velho Beleza Tá aí se bichando aí, mano Vamos Ó, acho que ele vai ser derrotado logo, logo Esse bicho não é forte, não Nossa Tem um zumbi atrás de você Ai, caraca, eu tô pegando fogo, velho Você derrotou o zumbi Uh, bom que eu tô pegando uma arma aqui Peguei aqui, peguei uma espada Acabou, acabou, acabou Acabou, acabou Mano, o Kevin 11 ainda tá aqui, velho Vamos libertar o Kevin 11? Mano, liberta Olha aí, Guilherme, ele já tá bravo, velho Eu vou tentar quebrar por aqui, ó Tenta quebrar por aqui Me ajuda aqui Dois mil anos depois Achei, achei Achou o quê? A arma tu? Aqui, aqui, ó Libera ele aí, libera ele aí Ih, ele tá vindo Toma Será que ele é forte? Nossa, ele é forte Ele é forte Eu vou bater nele com a espada, Radjinks Nossa, ele é muito forte, Radjinks Meu Deus do céu Ele é muito forte, mano Eu tô no tanque aqui, mano Caraca, moleque Pera aí, eu vou ter que ir com... Mano, eu acho que eu vou com a Saltossauro, hein, velho Meu Deus, meu Deus Mano, ele é muito forte mesmo Não, ele é absurdo de forte, mano Eu sou a Saltossauro, cara Tô indo aí Calma aí, mano Tô tentando tancar, mano Cara, eu acho que eu consigo tancar de Saltossauro, velho Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Achei, achei Nossa, ele tá bem atrás, velho Vem aqui, vem aqui, Kevin 11 Toma Segurei ele um pouquinho Tô batendo, tô batendo Beleza Ai, tá Vou crescer um pouco, talvez Beleza Nossa, o Kevin 11 é muito forte, velho Nossa, beleza Cresci, cresci Eu preciso da sua ajuda aí, Radjinks Calma, eu tô chegando Eu preciso da sua ajuda, Radjinks Ai, beleza Cadê ele? Cadê ele? Ele tá lá em cima, ele tá lá em cima Caraca Eu sou o senhor macaco, mano Demorou, demorou, demorou Eu vou tentar chegar aí por cima Caraca, ele é forte O senhor é um cacatanker, mano O senhor é um cacatanker Mano, eu acho que eu vou com quatro braços, velho Acho que o quatro braços deve ser mais forte, mano Deve ser mesmo, ó Beleza, tô de quatro braços Se você conseguir ir só bater nele agora, mano Que eu vou tocar de alien ainda Tô chegando, tô chegando Toma, tô batendo Beleza Bate aí, bate aí Cara, se o Kevin 11 tá difícil assim Imagina só o Vilgax, mano Mas ó, o quatro braços tá arrebentando ele Mano, ele tem que pegar uns aliens mais fortes, mano Eu tô levantado na frio Toma Congelei ele, mano Beleza, perfeito, perfeito Ele tá congelado mesmo Toma Caraca, mano Ele tira dois corações por tapa, velho Calma Mas dá pra tancar, dá pra tancar Toma Eu acho que eu vou de apressado, mano Não, eu tive ele oito Não, eu tive ele oito não, mano Calma Ele é muito forte, mano Eu tô com pouca vida, velho Calma, deixa comigo então Vou comer pra regenerar, velho Boa Isso! Boa, Rajinx Caraca, moleque Você é cria, velho Mano, essa foi demais, velho Foi complicado demais, cara Essa foi insana Mas aqui no nosso livrinho A gente conseguiu, Rajinx Completar o primeiro objetivo Que é derrotar o Kevin 11 Qual será que é o segundo, mano? Ufa, né? Não, o segundo Eu não sei, fala aí pra nós Cara, o segundo é derrotar o Ender Dragon Acho que é mais fácil, velho Cara, eu não tenho que ter a bicha voadora E vai ter que... Eu não sei como zerar o Minecraft direito, não, mano Eu jogo o Minecraft Xanini Ah, não tem problema Ó, vamos fazer assim, Rajinx Eu faço o Ender Dragon O portal do End Você consegue desenhar o portal do End? Mano, consigo, consigo Então, vamos fazer assim Você desenha o portal do End Eu vou desenhar a maçã dourada pra gente Caso a gente precise, pode ser? Tranquilo Oi, eu tive uma ideia, Rajinx Nesse Omnitrix aqui, mano Eu tenho o Cria-X, velho E se eu também desenhar a esmeralda? Ah, você pode conseguir pegar, né? É, então aqui é o Cria-X, mano Olha isso Simplesmente falando com o Bolsonaro Ou com o Pose do Rodo Eu posso liberar o controle total do Cria-X, velho Aí estourei, mano É isso que eu vou fazer Eu vou desenhar então esmeralda e comida pra gente Pode ser? Tranquilo E eu vou desenhar o portal do Ender Perfeito, perfeito Rajinx Eu vou tentar fazer aqui uma maçã E eu acho que pra fazer a maçã do Minecraft Eu vou conseguir, cara Cara, eu vou tentar desenhar aqui o meu Mas eu nem comecei ainda Agora eu vou começar E tem que ser um quadradão Com vários olhinhos verdes Eu tô fazendo aqui a minha maçã já, mano Eu acho Que foi, hein? Eu acho Começou ainda não, mano No meu caso, eu acho que foi, hein? Agora faz assim Só vai estar um pouquinho torta Mas aí não tem problema estar um pouco torta não, né? São quantos olhos? Você lembra quantos são? Cara, não lembro Mano, eu vou colocar quatro em cada ladinho, mano E eu quero aqui Nossa, a minha maçã ficou horrível, Rajinx Eu vou repazer, eu vou repazer, mano Você tá fantástico, tá ficando boa, mano Eu vou fazer no estilo normal Que eu ia fazer no estilo Minecraft Só que não ia dar muito certo, tá ligado? Tô ligado Você já viu azeitonas, mano? Azeitonas? Já, por quê? Mano, eu gostei da minha maçã Ela tá parecendo um popô, tá ligado? A minha maçã tá parecendo um popô, mano Mas eu acho que dá pra saber que é uma maçã, tá ligado? Aí Então, eu tava falando azeitonas No meu portal, mano Parece que tem, tipo, umas 16 azeitonas em volta Sério, velho? Ó, vamos aqui E agora eu vou pintar aqui agora a minha maçã Que vai dar tudo certo, Rajinx Eu confio que vai dar tudo certo, mano Eu confio que o teu portal vai dar certo Eu também confio A maçã? Eu também confio, cara Porque o meu portal tá dando certo, eu acho Beleza, agora só falta eu pintar aqui a minha maçã, cara Eu curti, eu curti de fazer Eu ia fazer no formato Minecraft Só que, mano, é impossível desenhar Tem nem mais fazer esmeralda também, mano É verdade, tem a esmeralda também, né, mano? Beleza, tô pintando aqui a maçã E pra ela virar a maçã encantada mesmo Aquela boa, Rajinx Eu vou ter que só trocar esse preto aqui, ó Por, é, sim É, roxo, né? Roxo Por roxo, que aí fica como? A maçã encantada Pera aí Tá, eu tô terminando já o meu aqui, Crazy Então, eu só vou ter que ser pra você daí, cara Ó, eu já tô terminando aqui A maçã, praticamente, eu terminei Eu só vou colocar aqui que é 64 Aí a gente divide em dois, pode ser? Tranquilo E agora eu tô fazendo, mano Eu tô fazendo uns efeitinhos De como se fosse o portal, mano O portal é roxo ou preto, mano? Você lembra? O portal, mano O portal, ele é roxo, velho Escreve T-END pra aparecer E agora eu vou desenhar uma esmeralda Ah, não, eu vou colocar Vou ter que fazer roxo, mano Que droga, velho Ah, mano Calma aí que agora eu vou fazer roxo Mas tá tudo certo, Crazy Eu boto ferrar, gente Eu vou tentar fazer uma esmeralda Sem ser do estilo Minecraft, cara Porque do estilo Minecraft Eu não sou muito bom desenhando, não Esmeralda? Ah, mas esmeralda é só fazer É mais fácil, mano Você acha? É, é só fazer várias coisas retas, mano É mesmo, né? A esmeralda é fácil de se fazer É só fazer assim, ó Tipo assim Aí eu meio que venho daqui assim, ó Ó, assim E faço outro assim Mano A minha esmeralda tá muito feia, Jixx, velho Agora se eu tiver que colocar óleos Nas minhas veitonas Mano, mas ainda dá pra saber Que é uma esmeralda, velho E eu também vou colocar o número 64 Porque vai saber a gente usa mais, ó 64 Pronto Tá feito aqui o meu desenho, mano Maçã e esmeralda, cara Tá, eu escrevi aqui Dende, mano Então acho que agora Tá finalizado o meu também Ah, demorou Vamos ver se a gente ganhou no Minecraft Ai, Jixx conseguiu um pack de esmeralda E maçã dourada Uh, o portal aqui, cara É, então Eu acho que o meu desenho deu certo, hein, mano Ó, vou até dividir então aqui com você Toma, toma E vamos pular lá? Quando a gente pular Eu me transformo no cria-x, então Pode ser? Mano, vamos lá Eu tô com medo só de eu morrer direto, hein, mano Mano, confia, cara Confia, ó Beleza, ó, vou virar aqui o cria-x Agora eu vou falar aqui com o pose do rodo Pronto, peguei o controle do alien-x, mano Beleza Nossa, ó, o ruim com o alien-x Ele é muito lento, velho Peraí, será que é se eu virar o giga-monstro aqui? Não O que você fez? Mano, mano Você caiu? Tá aí, mano Vira um alien que voa e vem voando, pô Calma aí, vou tentar, mano Mano, será que eu vou dar só um tapa nesse alien-x? Não, nesse alien-x não Ô, o Ender Dragon não toma só um tapa, mano A gente vai ter que quebrar as coisas Caraca, o Ender Dragon não toma só um tapa, velho Peraí, então, eu vou quebrando aqui as coisas até você voltar pra cá Tô voltando, mano, já Demorou Ó, quebrei um Vai ser o fantasma frio, mano E eu tô já voando aí Demorou Já cheguei, mano Cara, eu acho que se nós dois for lá pra bater, a gente consegue, mano Sem precisar quebrar esses negócios O que você acha? Será que se eu congelar o... Mano, será que você não quer tentar, tipo, bater e eu vou congelando ele, mano? Pode ser, pode ser Deixa ele voar e descer mais uma vez Só pra... Porque a gente chegando lá vai ser viagem perdida Ó, beleza Ó, por isso que eu tô quebrando tudo Já vamos descer, já vamos descer, já vamos descer Toma, tô batendo Caraca, vai, 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 vai Ai, não deu certo, mano Ele rila, né? Ele o quê? Ele rila, ele rila Por isso que a gente tem que quebrar esses cristais, mano Deixa eu trocar, trocar de... De bígden, mano Beleza Ó, quebrei aqui mais um cristal Cara, mas eu acho, mano Ó, ó, ele desceu, ele desceu, ele desceu, ele desceu Uh, eu acho que se eu ficar ali batendo, eu consigo, mano Se eu ficar ali batendo, velho Aqui, eu vou tentar combar com você, mano Demorou Nossa, esse Ender, meu irmão Querendo me bater Só simplesmente o Allen X, mano Com a camiseta do Flamengo e ele quer me bater, velho Você viu, mano? Toma, toma, toma Ah, ele voou, mano Caraca, que miserável, velho Será que eu ativar o terremoto? É, mano Mano, talvez, velho Se ele vir agora, vai vir terremoto e você só bate nele, mano Demorou, pode ser, pode ser Ó lá, ele tá regenerando bem pouco Porque a gente quebrou os cristais Vai, vai, usa o terremoto Boa, conseguimos, pô Derrotamos Caraca, derrotamos Foi até que fácil, né? Utilizando o Cria-X E olha Pega o XP, pega o XP aí Nossa, mano O XP é exato, mano Uhum Quanto você tá de XP, velho? 41 Nossa, eu tô só com 18, velho Você pegou todo XP, seu pilantra, mano Que isso, mano Pilantrinha, velho Mas beleza, ó Vamos voltar aqui, então, pro mundo normal Só pra gente ver qual vai ser o último desafio, mano Eu tô com um pouco de medo Porque, ó A gente enfrentou o Kevin 11 A gente derrotou o Ender Dragon O terceiro, o que que viria, cara? Cara, sabe o que eu penso, mano? Quem? Em duas coisas Ou o Jogax, mano Ou, sabe por que eu penso? Eu não pensei em um cara muito forte Eu tô pensando em um doutor animal Mano, eu pensei em dois Ou o Vilgax ou o Malware, né? Porque o Malware é muito forte aqui Uh, o Malware também, né, mano? Entendeu? O Malware, ele é poderoso Mas sabe outra coisa que eu tô pensando? É No like da rapaziada Se você tá assistindo esse vídeo até agora E não deixou o like Deixa o like E comenta ideias pro próximo vídeo Não é não, Raijinks? Não, se não deixou o like até agora É boboleão, mano É boboleão demais É boboleão, mano Mas, ó Então, tô aqui com o nosso negrinho Vamos ver qual é o último desafio? Fala pra mim, mano Derrotar Vilgax É, Raijinks Mano, vai vir difícil Eu acho que pra derrotar o Vilgax A gente precisa fazer outro Omnitrix, né, cara? Não, eu vou fazer um Omnitrix agora Um muito da hora, galera Agora eu vou fazer um Omnitrix bem massa, mano Raijinks Vamos lá, então? Cara, já tô começando aqui E eu quero fazer um Omnitrix muito legal, mano Cara, o Omnitrix que eu quero fazer Se eu não me engano Ele é assim Que ele é um pouco mais redondo aqui em cima Aí ele tem meio que um símbolo redondo Mas ficou muito pequeno Então eu vou ter que fazer mais redondo ainda Eu acho que o meu vai ser bem fácil de se fazer Porém, o nosso O meu, ele tem uns detalhes que é um pouco chato Pra ser bem sincero, velho Tipo, de começo, mano Eu tô aqui só fazendo um retângulo verde, mano Tô ligado Agora eu vou ter que fazer aqui também um círculo Aí, eu acho que esse círculo aqui Eita Esse círculo aqui tá bom, ó Desse jeito aqui Só que o círculo, mano Putz, o complicado é fazer o X, mano Fazer o X X? É, o X do Omnitrix Ah, tá Achei que tava falando Omnitrix aí, Omnitrix X Omnitrix Celestial, mano Não, tá doido? Então, eu vou vir aqui, ó Pegar o desenho E o que que eu vou fazer? Eu vou ter que diminuir Fazer assim com 14 Eu faço meio que assim Assim, ó Calma aí Dois mil anos depois Beleza Agora, na hora de pintar, ó O Omnitrix que eu quero Ele é um pouco mais clarinho, tá ligado? Porque, tipo, eu tô fazendo o Super Omnitrix Mas não é o Super do Subremacia Alienígena Tá ligado? Ih, então qual que é esse, velho? Você vai ver na hora se der certo, mano Eu sei que ele é mais claro É, se der certo Ele é mais clarinho Então, eu acho que vai dar certo Porque, ó Aqui já não passou Mano, eu acho que Dá pra reconhecer Dá pra reconhecer Ficou um pouco torto Um pouco não Ficou muito torto no caso Mas eu acho que Que deu certo, mano Ainda bem se eu Se eu colocar aqui um traçado Hum, traçado aqui não Então, o traçado vai ter que vir aqui, será? Vamos ver Eu não tô conseguindo fazer o traçado, velho Nossa, mano, Raio Você não sabe a trave que deu Mano, eu gostei Eu acho que foi o melhor Omnitrix Que eu já fiz aqui no canal, cara Caralho, é que você não viu os meus, mano Ah, eu quero só ver, mano Eu quero só ver Você não viu os meus, mano Mano, eu quero que vocês comentem Quem vocês acham que desenhou melhor O Crazy ou o Raidinx, mano? É, pra mim, eu tô muito nessa dúvida Mas meu desenho está pronto, Raidinx Cara, e os meus dois estão também, mano Raidinx, o meu deu certo, mano Cara, o meu também, hein, mano E já veio os dois, sabia? Ó, eu tô aqui com o Super Omnitrix definitivo Ele é mais clarinho do que o do Sobremacia Elenígida Qual você fez? Uh, então pera aí Ó, os meus foram o Bio Omnitrix, mano Uh, esse daí é da hora E o outro, velho Foi o... Ué, sumiu Ah, acho que o Bio Omnitrix bugou Mas era o Super Omnitrix normal, mano Mano, agora uma coisa, Raidinx Tá até chovendo, cara Viu, o Vilgax vai chegar, hein Mano, vamos atrás Eu acho que a gente tem que ir atrás do Vilgax, vamos? A gente... Eu acho que eu tô vendo uma coisa ali na frente, mano Mano, eu não tô vendo nada Ó, vou até pegar a luneta, ó Calma aí Eu tô vendo um templo ali Só que eu não sei se tem alguma coisa no templo, não, mano Ah, deve ter, mano Mano, eu não tô vendo, velho Eu não tô vendo Tá vendo... Tô vendo sim, tô vendo sim É ele, é ele? É o Vilgax, é o Vilgax, mano Então, se ele tá perto, mano Sabe o que eu tava pensando? O quê? O Atômico X? Cara, eu quero pegar um dos... Eu quero pegar um do definitivo supremo, tá ligado? Então deixa eu procurar aqui, ó Ih, eu acho que eu não tenho um alien do definitivo, não, mano Grava-ataque... O Grava-ataque é do definitivo, né? Grava-ataque... Grava-ataque é o Grava-ataque é o Supremo Nossa, mano Totalmente diferente, mano Ô, vamos? Bora, mano Eu já vou... Ô, eu tenho o poder chamado Buraco Negro Posso soltar? Pode, vai Cheguei, cheguei, cheguei Toma, Vilgax Nossa, explodiu tudo Óbito é gravitacional Caraca, que da hora, velho Toma Sim, mano Até agora ele não me deu nenhum tapa, velho Ih, viu o Gax Nossa, nossa Um tapa dele tira uma hotbar de vida Beleza Eu vou virar o Toalha, eu vou virar o Toalha Mas se bem que o Grava-ataque é muito forte, mano Quatro braços Será que tem Supremo? Quatro braços Supremo Quatro braços Supremo, mano Vamos lá Toma Porrada Beleza Toma Demorou, troca de... Você vai trocadinha Alien? Eu derrotei Você derrotou já Eu derrotou o Vilgax, cara Nossa, mano Ficou até dia já Ah, aham É verdade O que é verdade? Ficou de dia na hora que a gente derrotou o Vilgax, cara Ô, o Supremo é azul, mano Aham Ô, vamos fazer uma batalha, mano Eu quero testar Usa um AI seu Eu quero testar o Quatro braços Supremo, velho Será que tem... Não, eu já testei o Quatro braços Supremo Será que tem, tipo, o Diamante Supremo? Deixa eu ver Arraia Jato Aleixista Sabe quem deve ter da hora? Hum Feedback Supremo Eu acho que não tem o Feedback aqui, cara Não tem? Não, Iguana Ah, chama, Quatro braços Acho que nem tem Se Pós-Selvagem, aí não vai ter, mano Mano, só que eu vou de Se Pós-Selvagem Supremo, mano Toma Toma Olha esse aqui, mano Uh, Quatro braços com insectoide, né, mano Mas é engraçado, mano O quê? O insectoide com quatro braços, mano Eu estou pronto Você está pronto, meu rei? Ah, mano Não, tô brincando Glutão X é sacanagem, né, mano Não, você viu que era o Alix com o pior, mano É o pior? É, mano Nossa, ali ia ser impossível de derrotar, velho Aí, ó Mano, na real, o Vô de Chama Supremo, mano, com toda receita, com toda respeito Todo respeito Chama Supremo, mano Tá, então eu vou, mano De Se Pós-Selvagem Mático Então vai, ó Um, dois, três Além do que eu ver Pois já sabe, né, mano Você me conhece já, né Mano, ah, mano Vem aqui, vem aqui É sério, toma Eu tô tentando te aceitar Calma aí, calma aí Que eu vou ter que trocar de alho, mano Meu alho é muito fraco, mano É sério? Troca aí Glutãozão Toma, aí, glutãozão Toma Mano, eu tô muito fixo Fica aí Toma Vai bola de fogo Sai fora Mano, essa bola de fogo é muito inútil Toma Sai fora Beleza Tornado de fogo Ah, mano Sério que você vai ficar fazendo isso, velho Não, eu tô precisando de voltar, mano Mano, eu posso voltar usando o teleporte de fogo, na real É, e vira outro alien já, mano Por quê? Eu já virei outro aqui Eu não vou virar outro alien, não Toma Nossa senhora Toma 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 Nossa, mano Ô, o quê? Mano, esse sistema Supremo é muito forte É muito forte? Ah, mais um é mais forte do que o quatro braços, velho Não, ele é Ah, era? Você fala que ele é? É verdade, é verdade Mas, bom, galera Esse foi o nosso Tudo que o desenho aparece no Minecraft B10 Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo É nóis